Eu acho que vou falar muito pouco, muito pouco. Na verdade, se nós pensarmos qual é que é a grande ameaça para Portugal, e não só para Portugal, das alvações climáticas, é de certeza ao nível do mar. Porque se trata do tipo de ameaça que não tem a ver com a saúde, e por isso, diretamente, pelo menos, e por isso eu não referi, mas apesar de tudo ver ali naquele bonequinho que foi feito, trata-se daquela ameaça para a qual não há grande adaptação, só há uma adaptação que é fugir, é recuar. Ora, o que acontece é que a população mundial, dois terços da população mundial vive na costa, em todos os países. Há países com uma subida do nível, o que está previsto para a subida do nível do mar, oficialmente, pelo IPCC, são 60 centímetros, isso é o que está previsto no último relatório. No entanto, há grandes dúvidas que essa previsão seja muito prudente. E há estudos que indicam que, tipicamente, dois metros, e na verdade, na semana passada, ou aqui há duas semanas, tinha um artigo de James Anderson, numa revista muito conceituada, em que ele, na verdade, propõe um cenário no qual o nível do mar sobe 5 a 9 metros até ao fim deste século. Eu devo dizer, esse é o meu papel como cientista, que isto não é consensual, este tipo de proposta. Portanto, não pensem que esta proposta de 5 a 9 metros é um consenso. Não é um consenso. O James Anderson é um cientista muito relevante, que foi diretor da NASA, e que teve um papel muito relevante, porque foi ele que depois, perante o Congresso, nos anos 80, na primeira discussão política sobre a avaliação climática nos Estados Unidos, mas é um homem conhecido por ser desabrido, por gostar de pôr a boca no trombone, como é que costuma dizer-se, e, portanto, ele vai sempre um pouco à frente. Mas nós tivemos de ter cuidado, porque ele não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa que tem estado certo em muitas coisas que tem dito. Ora, uma subida, se nós imaginarmos este cenário catastrófico, do nível do mar subir 5 a 9 metros, isso quer dizer, e agora referindo aqui ao nosso colega geólogo, quer dizer que nós não vamos andar muito mais do que 100 mil anos, ok? Há 100 mil anos, no último interglaciar, em que a temperatura era só cerca de 1 grau mais do que é hoje, e em que a desconsentração de CO2 era só 300 partes por milhão, o nível do mar estava 4 metros acima do que é hoje. Ok? Portanto, em termos puramente de equilíbrio geológico, isto é completamente plausível. O que é diferente é que nós estamos a propor-nos fazer isto em 100 anos. Uma taxa que não é geológica, é uma taxa humana. 5 metros, vocês vão aos mapas, é drástico. Bom, é drástico a Lisboa. A Flórida vai metade debaixo de água, só como exemplo. A Long Island desaparece. Sim, a Nova Iorque, portanto, Manhattan fica impossível, essencialmente. Portanto, 5 metros é uma coisa muito drástica, que não é um problema de saúde, mas terá muitos problemas de saúde, de certeza absoluta. Muito obrigado. Eu queria só dar aqui o microfone.